Ao meu andar, e aí falarei contigo Com meu amor, Senhor, veré Quero olhar em meus olhos Tuas feridas sairem Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço Eu vou ser um braço, eu vou ser um braço CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL